Música Muito bem, aqui no Malenlândia falo também com o doutor James Munhoz, que está votando, já votou ou não? Não, não votei porque mudei o meu título, Carlão, e o meu título ficou lá perto de, lá em Gabriel Cris agora. Eu vim com a minha esposa que vota aqui. Tá certo, e como é que você está acompanhando as eleições nesse domingo? Eu estou acompanhando, estou vendo que há uma tranquilidade muito grande, e é legal porque é uma manifestação democrática até melhor que os últimos anos, uma agitação menor, um pouco mais de limpeza pública, e o povo vai exercer o voto dele com tranquilidade. Na sala de limpeza a gente percebe que tem muito papel, muito santinho para as ruas de São Paulo, né? Isso é verdade, eu acho que é o último recurso que sobrou meio na base do desespero. E é interessante que eu vejo pessoas mesmo catando os santinhos na rua, porque ou esqueceram o candidato, ou vão resolver de última hora, o que mostra que, principalmente em relação aos cargos de vereador, acho que talvez pela grande quantidade de candidatos, a gente nota que as pessoas no dia de hoje ainda não têm muita convicção do vereador que vão votar, né? E acabam, acham um santinho, de repente... Acam um santinho de uma pessoa conhecida, de alguém que lembra na hora, ou de alguém que pensou em votar, mas havia esquecido. Então eu vi pessoas na rua catando santinhos, sim, talvez, embora a gente ache ruim porque surge a via pública, mas por outro lado, às vezes ainda serve de ajuda para esses candidatos aí, né? De última hora. Tá certo, nós estamos falando com o médico do Dr. James Munhoz, que é gastro. Alguma dica de saúde para esse domingo? Ah, às de sempre, né? Evitar os excessos, excessos alcoólicos, evitar o excesso de sal, né? Principalmente para os hipertensos, evitar a comida exagerada, com muita gordura, muita fritura, muita água, muita hidratação, nesse período que nós estamos tendo de seca, em que a umidade do ar está muito baixa, né? Então, acho que as medidas de sempre, Carlão. Obrigado, bom trabalho, uma bolha, um bom descanso e uma boa eleição, tá bom? Carlão, parabéns. Não está de plantão, né? Sempre, parabéns também para o Jornal da Economia. Parabéns para o nosso povo e que o Brasil possa ser cada vez melhor. Um grande abraço para você, Carlão. Um abraço para você. Tá certo. Nós falamos aqui para você através do site do Jornal da Economia, www.jonline.com.br, também em parceria com a Rádio Coluna FM 87,5. Ligue o rádio, aproveite e confira tudo também pelo rádio e pelo nosso site aqui, porque as eleições você confere todos os detalhes aqui na nossa cobertura. Agradecemos também o Alto Posto Alasca, 29 anos de bons serviços, também conosco o RAS Reverie, empresa de contabilidade e computação e SR Madeiras. Pensou em Madeiras? Pensou na SR Madeiras. A gente volta já já com mais informações para você.